Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases de hoje, mais um exercício de listening para você treinar o seu ouvido e entender o inglês falado. Sem mais demoras, vamos iniciar. Observe as seguintes frases. Eu vou tocar um áudio três vezes e você precisa identificar qual é a alternativa correta. Vamos lá! I will visit you. I will visit you. Mais uma vez. I will visit you. Qual é a alternativa correta? É a de número um, dois ou três? E a opção correta é a de número um. I will visit you. O que significa I will visit you? Esta frase quer dizer... Eu te visitarei ou eu visitarei você. Next week. Next week. Mais uma vez. Next week. Qual é a alternativa correta? É a de número um, dois ou três? E a opção correta é a de número... O que significa next week? O que significa next week? Esta frase quer dizer... Próxima semana ou semana que vem. E a opção correta é a de número um, dois ou três? E a opção correta é a de número um, um. I will call you. O que significa I will call you? Esta frase quer dizer... Eu te ligarei ou eu ligarei para você. Tomorrow I pay you. Tomorrow I pay you. Mais uma vez. Tomorrow I pay you. Qual é a opção correta? Um, dois ou três? E a alternativa correta é a de número... Dois. Tomorrow I pay you. O que significa tomorrow I pay you? Esta sentença quer dizer... Amanhã te pago. Ou amanhã eu pago a você. I will travel. I will travel. Mais uma vez. I will travel. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três? E a opção correta é a de número... Um, I will travel. O que significa I will travel? Esta frase quer dizer... Eu viajarei. Lembrando que quando eu digo I travel... Quer dizer... Eu viajo. Quando eu coloco o auxiliar... Will... I will travel... Indica o futuro. Eu viajarei. Next month. Next month. Mais uma vez. Next month. Qual é a alternativa correta? É a de número um, dois ou três? E a opção correta é a de número... Três. Next month. O que significa next month? Esta frase quer dizer... Próximo mês. Ou mês que vem. I will be busy. I will be busy. Mais uma vez. I will be busy. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três? Três. A opção correta é a de número... Dois. I will be busy. O que significa... I will be busy. Essa frase quer dizer... Eu estarei ocupado. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Mais uma vez. Tomorrow morning. Qual a alternativa correta? Número um, dois ou três? Três. E a opção correta é a de número... Hum... Tomorrow morning. O que significa... Tomorrow morning? Esta frase quer dizer... Amanhã de manhã. Hoje, eu não posso. Hoje, eu não posso. Hoje, eu não posso. Mais uma vez. Hoje, eu não posso. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três? A opção correta é a de número... Três. Hoje, eu não posso. O que significa... Today, I can't. Esta frase quer dizer... Hoje, não posso. Hoje, eu não posso. Mais uma vez. I have a meeting. Qual é a opção correta? Número um, dois ou três? E a opção correta é a de número... I have a meeting. O que significa... I have a meeting? Esta frase quer dizer... Eu tenho uma reunião. He is at home. He is at home. He is at home. Mais uma vez. He is at home. Qual é a alternativa correta? É a de número um, dois ou três? A opção correta é a de número... Dois. He is at home. O que significa... He is at home. Esta frase quer dizer... Ele está em casa. She is at home. She is at home. She is at home. Mais uma vez. She is at home. Qual é a alternativa correta? É a de número um, dois ou três? E a opção correta é a de número... Três. She is at home. O que significa... She is at work. Esta frase quer dizer... Ela está no trabalho. Ela está no trabalho. Be careful. Be careful. Mais uma vez. Be careful. Qual é a alternativa correta? É a de número um, dois ou três? A opção correta é a de número... Três. Be careful. O que significa... Be careful? Esta frase quer dizer... Seja cuidadoso. Don't worry. Don't worry. Mais uma vez. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três? A opção correta é a de número... Um. Don't worry. O que significa... Don't worry. Esta frase quer dizer... Não se preocupe. Não se preocupe. I'm not sure. I'm not sure. Mais uma vez. I'm not sure. Qual é a alternativa correta? Número um, dois ou três? A opção correta é a de número... Dois. I'm not sure. O que significa... I'm not sure. Esta frase quer dizer... Eu não tenho certeza. Não dá para ser traduzido ao pé da letra. Portanto, você precisa memorizar a frase como um todo. I'm sure. Quer dizer... Eu tenho certeza. I'm not sure. Eu não tenho certeza. Hora da revisão. Vamos ver quantas alternativas você consegue acertar. Ok? É o momento de reforçar a aprendizagem. O que significa a frase... I will visit you. I will visit you. Esta frase quer dizer... Eu te visitarei. O que significa... O que significa... Next week. Next week. Esta frase quer dizer... Próxima semana. I will call you. I will call you. Significa... Eu te ligarei. Tomorrow, I pay you. Tomorrow, I pay you. Significa... Amanhã, te pago. Ou, eu pago você. I will travel. I will travel. Significa... Eu viajarei. Next month. Next month. Significa... Próximo mês. I will be busy. I will be busy. Significa... Eu estarei ocupado. Eu estarei ocupado. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Significa... Amanhã e de manhã. Today, I can't. Today, I can't. Significa... Hoje, não posso. I have a meeting. I have a meeting. I have a meeting. I have a meeting. Significa... Eu tenho uma reunião. He is at home. He is at home. He is at home. Significa... Ele está em casa. She is at work. She is at work. Significa... Ela está no trabalho. Be careful. Be careful. Be careful. Significa... Seja cuidadoso. Seja cuidadoso. Don't worry. Don't worry. Significa... Não se preocupe. I'm not sure. I'm not sure. Significa... Eu não tenho certeza. Ótimo. Coloca aí nos comentários quantas alternativas você acertou. Também me diga aí de onde você é. De qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Ok? Curta. Compartilhe. E se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?